Uma flor Meu corpo com seu cheiro natural Esse amor no indivíduo é lindo É um caso muito especial Flor, negra floresta de amor Flor, formosura, fofura Deixa esse neguinho ser seu beija-flor Deixa a flor Flor, negra floresta de amor Flor, formosura, fofura Deixa esse neguinho ser seu beija-flor A vida não é nada E nada vale sem você A vida é uma experiência Que eu tenho muita E você tem muito mais que aprender Você é tão bonita Razão do meu viver Você é tão bonita Você nasceu de uma razão de ser A vida não é nada E nada vale sem você A vida é uma experiência A vida é uma experiência Que eu tenho muita E você tem muito mais que aprender Você é tão bonita 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 Oh, que é grava-lás, que é grava-lhá, que é grava-lhá Que é grava-lhá, está de amor O que é grava-lhá, está de amor